Bom, agora nós vamos até Paranaíba, porque o sistema de estacionamento rotativo de Paranaíba será ampliado e terceirizado a partir do ano que vem. O Alex Santos tem mais informações. E foi publicada na terça-feira no Diário Oficial da SomaSul, a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, a Lei de Número 2.439, que altera dispositivos da Lei de 2013, que é responsável por regulamentar o funcionamento da área azul aqui de Paranaíba. Essa mudança foi aprovada pela Câmara de Vereadores do município e foi sancionada pelo prefeito Michael Queiroz. Entre outras medidas importantes desta lei, está o aumento da abrangência da área azul aqui na cidade. Além disso, também abre a possibilidade para concessão a empresas privadas ou entidades a utilização do sistema de estacionamento rotativo. E olha, segundo Miguel Corrêa da Cunha, chefe do Departamento Municipal de Trânsito, a partir do ano que vem, após todo o processo licitatório, o sistema deverá ser privatizado no município, assim como ele falou com o RICM de comunicação. A gente está vendo de que forma que nós vamos fazer isso para que o município não venha a ter prejuízos, né? Mas está sendo já feito. Eu acredito que aí tem um processo aí que os trânsitos legais você tem que estar seguindo, né? Que aí tem os 30 dias e tal. Eu acredito que só no começo do ano que vem a gente vai estar conseguindo já terceirizar a área azul. E a gente vai ver a melhor forma. Hoje tem tanta... Eu estava até conversando com o Alex antes. Tem tantas formas melhores a gente... Até porque, assim, tem que modernizar, né? No antigo sistema, o prazo máximo para permanecer em uma vaga era de duas horas e cada hora custava um real. Mas por conta das reformas na Praça da República, o sistema foi temporariamente desativado e deve retornar somente no ano que vem. Os funcionários da área azul serão remanejados para outra área dentro do departamento do Cândido, onde deverão realizar cursos na área para futuramente serem inseridos no quadro de agentes de trânsito. O funcionamento do sistema será das 8 às 17 horas de segunda a sexta-feira e das 8 ao meio-dia, aos sábados, que abrangerá, além das ruas já atendidas, mais 200 metros do entorno da área central de Paranaíba e receberá também a demarcação para a implantação do sistema.